Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo E antes de começar esse vídeo, já deixa o joinha no vídeo que com certeza você já viu o título E tem a ver com pets Quem ama pets levanta a mão Eu, ainda mais as minhas filhas dogs né E hoje a protagonista do vídeo é a PP de novo Porque gente, vocês gostaram muito do lixo ao luxo versão dog E se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito E seja bem vindo ao meu mundinho cor de rosa Vai aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho de notificação E acompanha lá no Instagram, que está aqui, é o Bruno Garbo Oficial Para acompanhar minha vida em tempo real O que essa menina doida do cor de rosa faz no dia a dia Pois é, acompanha lá e também me siga lá né É o seguinte, a PP olhou para mim e falou Mamãezinha, eu preciso mudar a minha roupa de zupro porque eu não aguento mais, querido, mamãe Então, com a ajuda do meu querido, e ele é mestre nisso E deixaram o pet lindo, Giovanni Ross, ele é especialista no que eu aprontei hoje com a PP E também com a nossa parceria do pet muito pop, a Pérola ficou uma boneca Veja agora, PP mudando de visual Qual será o visual da nossa Barbie dog? Vai, PP, vai Venha, vem com a mamãe Vem Gente, lindo, eu estou com um cara de nerd Eu acabei de chegar da aula, gente, depois eu vou me arrumar também Aquela correria, né? Chegamos aqui no pet e a PP vai se preparar para mudar o visual, gente Quem adivinha o visual dela? Pois é, não sei Aqui é o nosso amigo mestre que vai mudar o visual Ei, cara, como é que a gente dorme? Como é que é o seu nome? Como é o seu nome? Cadê meu mamãe? Cadê meu mamãe? Gente, o que será que o tio do pet vai aprontar com essas cores maravilhosas? Ai, não estou indecisa É da mesma tom ou não? É um diferente do outro? Não, é claro do outro Ah, tá Aqui, gente PP, o procedimento foi feito, né amor? Como será que você vai ficar? Princesa, olha aqui para a mamãe Olha aqui para a mamãezinha Você está fazendo dilatação? O que é? Gente, eu vou logo chegar nesse pão Muito pop, meu querido Quem será que vai adivinhar como a PP vai ficar, gente? Pois é A PP vai mudar de visual e ela vai ficar linda Então, acompanhe Gente, também tem que dar um trato com o visual também, né? Cheguei da aula, estou assim, ó Tchau 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 Olha só que uma beijo ficou Que linda, mãe Olha aqui para a mamãe Cadê a beijinha da mamãe? Cadê a beijinha da mamãe? Que penteada é esse, perua? Quem que é o filho da mamãe mais princesa do mundo? Tá esperando a tia do click test para fazer o ensaio Olha aqui pra mamãe Quem que é a menininha mais bonequinha do mundo? E aí gente, gostaram do novo visual da Pepe? Ela arrasou, né? E antes que me pergunte, eu quero explicar pra vocês todo o procedimento de tintura de cachorro Gente, tintura de cachorro não é muito comum a gente ver assim Geralmente é mais campeonatos e pro Brasil é novo Isso o Giovanni me explicou, né amigo? Pois é, você me explicou que isso é novo no Brasil E quando ele falou que tinha tinta rosa, eu falei Gente, mas eu quero usar, vou marcar isso, querido O que você tá esperando, né? A Pepe ficou o corte rosa, ficou muito barbinha Ela não tá bonita agora, gente? Porque ela tirou o laço próprio que eu te pôs Gente, ela tá com botinas rosas, olha isso Ela tá muito esposa, mãe Eu decidi fazer um corte junto com a ideia do patch muito pop, do click patch E também do Giovanni Rosa Pra gente deixar ela com um corte oriental Porque vocês sabem que o shih tzu, ele é oriental, né? Ele é dos países orientais Então, e o corte seria assim Todo peludinho nas patas, baixinho no corpinho Que seria igual o corte bebê que eu sempre fazia Aí a orelhinha um pouco maior E também não mexeria aqui, né? Ah, e mexeria no rostinho Deixaria o rostinho mais Assim E eu achei muito legal E daí ele deu a ideia também de passar o rosa Falei, não, vamos passar o rosa, gente Rosa é vida, fica tudo de bom E demora bastante pra aplicar o rosa Pra você que tem vontade de fazer Entra em contato com o Giovanni Entra em contato com o patch muito pop Eles são especialistas nisso E, gente, o trabalho deles é de confiança Senão não levaria PP E a gente já tem parceria Já faz muito tempo Vai fazer um ano que a gente tem parceria Porque eu fui na festa deles Conheci eles E amei, super amo Tanto é que a PP sempre vai lá Eu sei que eu gravo vídeos, gente Mas é um lugar onde eu confio Eu só levava na vovó de pet dela, né? Mas eu não levava em nenhum lugar Só na minha amiga que eu conheço E agora no patch muito pop, né? Agora eles são parceiros Eles vão cuidar do pelinho da PP Enfim E, gente, o procedimento da tintura É demorado Demora bastante Igual você no salão Só que a diferença é que eu tava lá com ela todo o tempo Eu fazia ela descansar Ela comer Porque, gente, pense só Primeiro você tem que tosar Cortar Deixar do que você quer Depois você vai É... Depois você vai separar o pelinho Que você quer pintar Aí você vai passar a tinta Você tem que ficar segurando um pouco ela Tem que esperar a tinta reagir E daí depois tem que lavar Tem que arrumar Demora Ainda mais que o tio deixou o cabelinho dela Tudo em colagem, limpa um bolo A tinta dura Em média Três meses Dependendo da... Dos banhos, né Como a Pepe toma banho toda semana Pode ser que dure três meses E, gente, a tinta É pra cachorro, tá? Não tem descolorante Não tem nada É tinta própria pra cachorro Eu afirmo pra vocês, gente Porque eu sou totalmente defensora dos animais Sou totalmente contra qualquer abuso E qualquer violência Seja de qualquer tipo E eu fiz isso porque eu queria mudar o visual Ela ficou muito Barbie Eu vou querer gravar muitos vídeos Eu quero tirar foto com ela Não deu tempo no dia que eu fui Porque terminamos tarde E tivemos que fazer um ensaio Lá dentro do pet mesmo Mas, enfim, né, Pepe? Você ficou linda Você arrasou Se a galera gostou Deixar muito joinha Manda aqui embaixo O nome do seu pet Eu quero saber qual é o nome do seu filho dog Que você tem em casa Ou pode ser Passarinho Calopsita Gatinho Coelhinha Qual é o que você tem em casa Que seja seu filho Comenta aqui embaixo Os nomes Tá bom? Não se esqueça De deixar a sua opinião De qual tipo de vídeo Eu posso trazer no canal Tanto relacionado a pet Como também outro tipo de vídeo Comenta aqui que eu vou amar Eu amo saber a opinião de vocês Fiquem com Jesus Que ele ilumine e abençoe a vida de vocês Até a próxima Um melhor de beijinhos Cor de rosa No coraçãozinho E até mais, né, gente? Tchau Tchau